Após a última assembleia do seu grupo, a administradora tem até 60 dias para fazer o seu encerramento. Dentro desse período serão feitos todos os cálculos relativos ao encerramento e também serão disponibilizados os créditos dos consorciados ativos que ainda não foram contemplados. Quando existente, também é feito o cálculo do rateio do fundo de reserva, entre todos os consorciados que têm direito ao recebimento. Mas o que é o fundo de reserva? O fundo de reserva é composto por uma contribuição mensal feita por todos os participantes do grupo e seu propósito é garantir a saúde financeira do grupo. Por isso, quando o grupo encerra e o fundo de reserva não foi utilizado totalmente, ele é dividido entre os participantes. É responsabilidade da administradora definir qual será a contribuição para o fundo de reserva e também fazer a gestão desse recurso. Por isso, é fundamental escolher uma boa administradora para o seu consórcio. Acesse consórcionewholland.com.br e encontre o plano perfeito para você. Consórcio New Holland. Crescendo junto com você.